Agora é meio ambiente. Agora é Manuela. Manu! Hoje eu quero falar contigo que se preocupa com o meio ambiente. E contigo também, que não admite o mau uso do dinheiro público. Vocês sabiam que 94% dos nossos resíduos não são reciclados? Isso é o mesmo que jogar dinheiro fora. A Prefeitura gasta muito para transportar e depositar no meio ambiente 256 toneladas de resíduos recicláveis. Esse material deveria chegar nas mãos de catadores e pessoas que trabalham nos galpões de reciclagem, gerando renda para essas famílias. Nós somos os últimos a ser pensados. Eu acho que agora a gente tinha que dar uma mudada. Porque a gente presta um serviço e não existe esse reconhecimento da Prefeitura. Eu não me conformo com a péssima gestão dos resíduos da nossa cidade. Muito menos com as condições desumanas impostas a quem faz um trabalho tão importante. O nosso compromisso é pelo menos dobrar o serviço da coleta seletiva. modernizar os galpões de reciclagem e ajudar a financiar novos equipamentos. Eu quero uma cidade que saiba administrar seus recursos, respeitando o meio ambiente e a vida de cada pessoa. Vem com a gente mudar, Porto Alegre! Manu!